A primeira-dama da Turquia ofereceu bens alimentares e produtos diversos ao infantário 1º de maio, na cidade de Maputo. Antes de realizar essa oferta, Emil Erdogan realizou uma visita de cortesia ao gabinete da primeira-dama de Moçambique, Isaura Nus, onde conversaram sobre diversos assuntos de interesse de ambas partes. Erdogan veio a Moçambique acompanhada pelo seu marido, o chefe de Estado turco, que também manteve um encontro com o presidente da República de Moçambique, Filipe Nus. O objetivo das visitas era reforçar as relações de cooperação entre os dois países. Obrigado.